Salve aí, corredores! Salve, corredoras! Salve, Luciana Polini! Salve, Gustavo Maia! Salve, corredoras, corredores! Tudo bem? Tudo, Maia! Está começando pra você que assiste aqui pela Oi, mais um quadro sobre nutrição, alimentação e suplementação com a minha amiga Luciana Polini. Ó, já avisei semana passada que hoje eu iria dar uma receita. Vou dar essa receita hoje pra vocês. Não tem nada demais nessa receita, mas é o que eu tô comendo no café da manhã. Por quê? O nosso vídeo de hoje é exatamente sobre comer proteína no café da manhã. A importância de você ingerir proteína de manhã e não ficar só no carboidrato, tá? Então, vou começar já com a minha receita. Minha receita é o seguinte, eu compro um daqueles rapi, sabe o rapi? Você pode comprar o rapi tapioca, que tem o rapi tapioca agora, ou o rapi normal, que é tipo um pão, folha, pão sírio, né? Mas mais fininho. Faço um ovinho mexido, dois ovinhos mexidos, pá temperadinho com salsinha e cebolinha, fica delícia. Duas fatias de queijo canastra em cima, coloco tudo dentro do rapi, forma, você sai que nem um burrito na mão. Esse é o meu café da manhã com um cafezão, né? Com uma colher dentro do café, com uma colher do MCT da Houseway, certo? É isso. O meu café da manhã é isso. Tô indo bem? Tá, tá indo bem. Com certeza. Quando eu tô com vontade de doce, que às vezes eu acordo com vontade de doce, às vezes eu vou fazer o longo, às vezes eu tô com vontade de doce, eu como isso e ainda como mais uma fatia de pão com geleia. E é isso o meu café da manhã. Tá. Agora... Não precisa nem ir lá no consultório, então. Você já aprovou? Tá tudo certo. Mas, assim, quando você tá fazendo treino, aí você coloca esse pão com geleia. Isso. Porque a ideia aqui do vídeo é exatamente conversar com relação a isso. Isso. Então, porque colocar proteína no café da manhã tem um impacto ao longo do dia inteiro. E pensando em opções aí de café da manhã, e tem vários estudos, o que que acontece? A gente compara a mesma quantidade de calorias com diferentes alimentos, diferentes fontes, né, de nutrientes. Todos os estudos, quando são comparados alimentos, ah, eu vou fazer um café da manhã, por exemplo, aí vamos tirar as fontes de carboidrato. Vamos pensar que você tá fazendo aí o seu ovo mexido com esse queijo. E o queijo. Exatamente. Sem o rap. Sem. Exatamente. E a gente vai comparar, de repente, uma tapioca, que seja, com geleia. A sua resposta metabólica com relação a essas duas refeições é completamente diferente. E, principalmente, com relação a estímulo de insulina e o equilíbrio da tua fome. Quando a gente dá um pico, vamos considerar que você não vai treinar, tá? Porque quando a gente vai treinar, é lógico que o ideal é que a gente consuma um carboidrato antes, porque a gente vai precisar desse carboidrato como fonte de energia. Vamos considerar aí que você tá fazendo seus treinos à tarde, à noite, e você vai levantar, vai comer alguma coisa e vai fazer seu dia trabalhar, enfim, fazer o que você quiser. Considerando essas duas refeições, o estímulo de insulina é muito alto quando você começa teu dia só com aquele bendito pãozinho que seja. Café e pão com manteiga, o tradicional. Sim. Você vai chegar no almoço com muito, mas muito mais fome, se você fizer essa refeição só com carboidrato. E isso, tudo bem, a gente tá falando aqui do café da manhã. Uma outra refeição que é muito comum também, que tem que tomar bastante cuidado, é o lanche da tarde. Sim. Então, ai, lanche da tarde, tô com, bateu aquela fome, eu vou comer uma frutinha ou simplesmente eu vou comer mais uma bolacha que seja. É como se você... Nada. Ou pior, tá estimulando mais a insulina ainda, você vai ter muito mais fome no jantar. Meu lanche da tarde, normalmente, ele é um iogurte com um scoop de whey e uma granolinha. Tem sido essa. Excelente. Excelente, né? Excelente. Cara, eu tô muito de parabéns, velho. Agora, vamos tomar cuidado com a granola. É, eu sei, você já me falou. Exatamente. O ideal seria só a aveia, porque a granola tem açúcar, isso aqui. Ou pega uma granola que não tem açúcar, tá? Porque o cereal em si é excelente, porque tem fibra, aveia tem fibra, é uma ótima opção. Só fazendo um paralelo desse tema, porque esse tema é muito legal, porque assim, se você viaja pra fora do Brasil, você percebe que o hábito de todo mundo no café da manhã é comer proteína. Cara, no Japão, os caras comem peixe no café da manhã. Peixe. O britânico também. Muito salmão no café da manhã. O bacon, mas não aquele bacon que a gente vê em filme. Aquele bacon canadense, que é aquele bacon redondo. É carne, é carne. Feijão no café da manhã. O americano come linguiça no café da manhã. Isso é muito comum. A gente no Brasil que tem esse hábito do pão com manteiga e o café com leite. É muito pobre. É muito pobre. Nutricionalmente falando, é muito pobre. No máximo, a gente coloca um ovinho. Sim. Mas assim, eu gosto, cara, de... Até... Você sabe que meu pai conta essa história que ele comia... A minha avó fazia bife pra ele de manhã. Mas é ótimo. Bife, cara. Meu pai comia um bifão antes de sair pro dia. É lógico. E não à noite. E não à noite. A noite que vai dormir, eu digo, com relação à refeição importante. A gente tem o dia todo que a gente precisa dessa energia, né? Então, o café da manhã, sendo mais proteico, você vai ter uma resposta metabólica mesmo, muito diferente. Se você tá querendo controlar teu peso e às vezes não sabe por que que não emagrece, pode ser que o seu café da manhã esteja totalmente errado. Então, é... E aí, mesma coisa, né? De repente... Ah, não tenho tempo pra fazer ovo de manhã, saio correndo e tal. Colocar uma dose do whey de manhã, mesmo que você não treinou, mesmo... Mas, como uma fonte proteica, ajuda demais. É, a história do meu lanchinho da tarde. Que é o seu lanchinho da tarde. O meu lanchinho da tarde. Eu coloco uma dose... É um scoop só. Eu não coloco dois, mas coloco um só. Sim. Que é uma fonte de proteína. E o iogurte também já é uma fonte de proteína também. E aí, é o que me segura. E fica ótimo também, né? Então, pensem aí, avaliem, principalmente o café da manhã, quando você não vai logo em seguida fazer atividade física, né? Então, prioriza sempre os alimentos fonte de proteína. Ovo, queijo é prático, o próprio whey protein, o iogurte, uma pasta com um grão de bico, o que seja, né? Ah, quer enriquecer, porque tudo que é de fonte vegetal tem menos proteína. Ah, de repente usar uma proteína vegetal e enriquecer um homos, que seja, pra, sabe? Pra, de alguma forma, ter a fonte proteica logo que você acorda. Você faz o teste, você vai chegar no almoço com muito menos fome. Ou então mete logo um bifão de fígado de manhã. O frango, o atum, que seja, né? Delícia. Carne, eu tenho paciente que come carne, que segue mais a caíbra. Cara, eu vou te falar, cara, se eu não tivesse que fritar o bife na minha casa, ficar fedendo o bife às oito horas da manhã, eu comeria o bifão de manhã. Na caíninha moída, que já tá lá pronta na geladeira, fica mais fácil. Boa! Então, anota, cara, porque, ó, whey protein quebra muito o galho, né, cara? E o whey protein, você sabe, tá aqui embaixo na descrição, o link da House Whey. No link da House Whey, você compra todos os wheyes, principalmente o de paçoca, que é uma delícia. Com 10% de desconto, basta você usar o cupom Fôlego, tudo minúsculo, sem acento, tá? E deixa aqui embaixo sugestão dos próximos temas. O que você quer ver aqui? Ah, gostaria de ouvir sobre isso, gostaria de ouvir sobre aquilo. Ajuda a gente aqui a montar o conteúdo que te satisfaça. Muito obrigado, Luciana Polini. Obrigada, Gustavo Maia. Sábado que vem é nóis. Até. Tchau. Tchau.